malta esse aqui é o farol da boa nova aqui em lesta da palmeira farol é o segundo farol mais alto de portugal 46 metros de altura são 225 degraus para chegar lá no topo fica bem na ponta da praia de lesta da palmeira e aqui tem um o monumento falando sobre ele e entrou em funcionamento em 15 de dezembro de 26 sua edificação veio permitir uma maior segurança naquela que até aí era considerada a mais perigosa e trágica zona costeira do país e que pelo seu grande número de naufrágio e massinalização semáfora semáfora ficou conhecida com uma costa negra a luz deste farol de cor branca alcança aproximadamente 28 milhas náuticas 52 quilômetros é mole 52 quilômetros e o sinal luminoso distingue-se por produzir três lampeiros luminosos de 14 em 14 segundos até a década de 60 no século 20 o farol funcionou com iluminação a petróleo sendo posteriormente eletrificado e aqui está a marginal que nós estamos né que a marginal de lesta da palmeira a beira-mar aqui aqui conta a história da marginal também a piscina das marés que que a gente passou lá eu já mostrei para vocês o que eu acho cheio de histórias aí o que tá aí Essa é a da Palmeira Essa é a Marginal Ok? Vamos que vamos Fui!